Opa, ganhou o Shine... O quê? Você pegou o Shine Legendary! Cinco milhões de danos essa desgraçada dá, cara! Você pegou o Shine Legendary, cara! Ele é bom? Ele é ótimo! Oh, ganhei o... Ganhei o Mítico! Ganhei o Shine Legendary! O quê? O quê? O quê? O quê? O que tá acontecendo com esse jogo? Eu tô maluco! Eu tô maluco!